Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai seguir o tema do último episódio, se você não viu lá no BTC Cast ou no YouTube, acompanha o último episódio que a gente fez do BTC Money, o quadrigésimo BTC Money, onde a gente falou sobre inflação, características, os principais índices e agora a gente vai falar sobre como você, ao investir seu rico dinheirinho, pode se proteger da inflação. Então aqui a gente vai comentar sobre alguns produtos, já passo a mando do nosso colega Marquinho que está aqui com a gente, já fazendo disclaimer de que nenhum produto que a gente comenta aqui é de qualquer forma indicação de investimento, a gente faz no intuito educativo, instrutivo e você toma a sua decisão de acordo com a sua carteira ou o seu profissional dedicado à sua carteira. De qualquer forma é importante falar sobre esse tema, dado que os índices estão balançando e a gente falou sobre isso na semana passada, como se proteger da inflação. E para me acompanhar nesse tema, estou aqui com o Rafael Lopes, é instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. E aí Rafa, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um episódio falando sobre um sistema tão importante que é a inflação. Show de bola e também acompanhando a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business, do General Business Program. E aí Marquinho? É isso aí, Rabib, é sempre uma honra participar do BTC Money, ainda mais nesse 41º episódio, falaremos sobre produtos financeiros para se proteger dessa que está sempre aí, a inflação. Pois é, ela quer aparecer, aí ela dá uma escondida, o Brasil tem aquele histórico de inflação que a gente conhece, a gente comentou no episódio passado. E para dar uma retomada, vou pedir para o Rafa só voltar um pouquinho, rebobinar a fita aqui, para você que está acompanhando a gente agora, já peço para seguir a gente no Instagram também, arroba InstaBT Company, segue a gente lá. Rafa, é o seguinte, a gente semana passada falou sobre inflação, aumento generalizado de preço, aquele negócio todo, e a gente comentou sobre dois principais índices, os que são mais vistos e usados em reajustes e como um monitor, investidor aí da economia, no caso da inflação. Então, eu queria que você retomasse só um pouco diferenciando esses dois índices principais, e também falando, Rafa, como que o investidor pode se proteger da inflação, o que ele deve fazer? Maravilha, Rabib, vamos falar de dois índices que são muito conhecidos e apertam bastante a nossa vida, que é o IPCA e o IGP. O IGP é mais conhecido pelo IGP, mas já vou explicar a diferença. O IPCA é um índice calculado pelo IBGE, que basicamente coleta os preços da cesta de consumo de famílias que recebem até 40 salários mínimos em regiões metropolitanas. O IPCA é aquele índice utilizado para definição da política monetária do Banco Central, então afeta muito a nossa vida porque, basicamente, se o IPCA está muito acima da meta, o Banco Central tende a subir a meta Selic para diminuir a demanda agregada, e se cai abaixo da meta, o Banco Central tende a cortar a meta Selic para gerar um incentivo, um aumento da demanda agregada, e isso, obviamente, tem um impacto sobre crédito, enfim, tem uma série de desdobramentos, não vou falar tanto sobre isso, mas o IPCA, efetivamente, é um índice muito importante porque afeta a gente em diversas dimensões. O outro índice, que é o IGP, o IGP, só para todo mundo entender, o que é IGP e IGPM? IGPM e IGP é a mesma coisa, o IGPM, ele só define o período de coleta dos preços e o IGP, ele é formado por três subíndices, que é o IPA, o INCC e o IPC, sendo que o IPA, que é o índice mais afetado por preços do atacado, tem uma, ele participa, ele representa 60% mais ou menos do IGP, ou seja, é o que acaba influenciando mais o comportamento do IGP, então o IGP, diferente do IPCA, ele acaba sofrendo um pouco mais das oscilações que a gente vê, principalmente na parte de atacado. O IGP, ele é coletado e calculado por uma instituição privada, no caso a FGV, e ele é muito utilizado para atualização de contratos de aluguel, entre outras atualizações, mas é muito comum, quem nunca alugou um imóvel, ou como inquilino, ou como proprietário, então a gente sabe, isso faz parte também da nossa realidade, está muito próximo. E por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque a inflação é um fenômeno que atinge a economia, ou seja, todo mundo está exposto ao efeito da inflação, que é o aumento dos preços, e nós nos preocupamos porque a inflação corrói o nosso poder de compra, então todo recurso que eu não consumo, que eu poupo da minha renda, uma parcela da minha renda que eu poupo, eu tenho uma preocupação em preservar esse recurso para que ele não perca valor de compra, ou seja, para que eu consiga comprar o mesmo produto que eu comprava no passado, e de alguma maneira até ganha um pouco mais. Então, essa é uma preocupação básica de todo investidor, toda vez que a gente investe o nosso recurso poupado, a gente quer ganhar pelo menos a inflação, mais uma taxa de juros, que a gente chama de juros real, que é o que efetivamente gera um ganho, um ganho em termos de valor para o nosso recurso. Só que aqui também tem um outro ponto importante, que a gente até comentou no último episódio, está relacionado à cesta de consumo de cada um. O IPCA e o IGP, ou IGPM, ele não necessariamente reflete a nossa cesta de consumo, a nossa inflação pessoal pode ser muito maior do que isso, muito menor. Marquinha gosta muito de restaurante, aquela coisa, restaurante chique, então provavelmente ele sofreu um pouco mais por causa do aumento dos preços dos alimentos, a cesta de consumo dele. A Bibi gosta de viajar, aí tem que ver preço de passagem, enfim, aí deve ter caído um pouco por causa do coronavírus, a inflação dele é menor. Então, cada um tem uma cesta de consumo, e é importante atentar isso. Não adianta, ah, o IPCA rendeu 2%, está tudo certo, que eu estou ganhando 3% no investimento. Não, porque a sua inflação pode ser 15%, muito diferente da do IPCA. Então, é isso, a gente tem que ficar muito atento à inflação na economia. Pô, muito bom esse ponto, Rafa, que o índice que é calculado, seja pelo IBGE, seja pela FGV, não necessariamente reflete a sua cesta de consumo. De qualquer forma, ele indica muitas vezes que as coisas, grande parte das coisas estão aumentando de preço, isso pode afetar a sua cesta de consumo, e a importância de você ter uma parte do seu patrimônio protegido, ou seja, que acompanha a inflação, ajuda você a manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, o que vale, por exemplo, 1 milhão de reais hoje, o que compra 1 milhão de reais hoje, provavelmente não vai comprar a mesma coisa daqui a 50 anos. Então, não adianta guardar esse dinheiro e falar, não, deixa ele lá que daqui a 50 anos vai comprar a mesma coisa. Não vai. Então, isso não acontece nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suíça, nem em lugar nenhum. Então, os preços, eles acabam aumentando mesmo. E aí eu passo a bola para o Marquinho, para a gente já começar a entender. Beleza, o Rafa explicou que a gente precisa proteger. A questão é, aonde a gente vai alocar o nosso rico dinheirinho para proteger, Marquinho? Que tipo de produto, o que a gente tem de opção aí para essa função de proteção do poder de compra ou de acompanhamento da inflação? Excelente, Rabib. E esse é um ponto muito importante, muito importante. Afinal, a inflação dos preços, efetivamente, é o quanto que a gente perde de capacidade financeira. E é importante que aquele dinheiro que a gente deixe de consumir hoje, no futuro, compre no mínimo aquilo que a gente compraria hoje com esse dinheiro. E mais alguma coisinha. Eu conto para os alunos lá no GBP, Rabib, da história. Quando começou o Plano Real, 1994, eu estava com 6, 7 anos, eu me lembro que eu comprava um picolé lá na praia, lá no litoral norte da Bahia, Itacimirim. O picolé custava sabe quanto, Rabib? Um real, o Chicabon. O melhor picolé da praia, um real. E, cara, um real era muito dinheiro. Era muito dinheiro, você ia lá, comprava. Aí hoje você vai comprar o picolé, Rafa? Fala aí. Aqui, inclusive lá o posto que o Rafa convive, de high society, no mínimo 10 reais. Não é porque o picolé, melhorou, não é? Porque, na verdade, os processos industriais, na verdade, até evoluíram, né? O picolé deveria ficar mais barato ao longo do tempo. Mas a grande realidade é que o dinheiro, ele deixou de valer, né? Então, se eu pegasse aquele 1 real e deixasse embaixo lá do colchão, hoje, coitado de mim, não ia conseguir comprar nenhuma balinha, né, Rafa? É, eu gosto muito de ver essa comparação com o jipe da Mônica, que era 1 real também quando eu lia, quando eu era moleque, e agora tá, sei lá, mais de 10. Nem sei quanto tá, nesse tempo que eu não compro. Meu Deus, os alunos sempre falam no Kinder Ovo, né? Mas, enfim, como que a gente vai pegar aquele nosso dinheirinho que a gente deixa de comprar um picolé hoje, deixa de comprar um jipe da Mônica hoje pra guardar ele? Como que a gente vai garantir que lá no futuro ele vai tá valendo pelo menos o dinheiro suficiente pra gente comprar um jipe da Mônica, comprar um picolé? Bom, o lado bom, Rabi, é que existem vários investimentos que nos protegem aí da inflação, tá? O mais conhecido e o mais utilizado são os títulos públicos, tá? Atrelados à IPCA e depois o Rafa pode falar um pouquinho mais sobre eles. Existem várias debêntures, aliás, a grande maioria das debêntures aqui no Brasil, quando a gente presta direto pra uma empresa, elas nos remuneram normalmente atrelado ao índice de inflação, aí depois Rabi, queria, eu sei que você tem um case aí pessoal, queria que você compartilhasse aí com o pessoal. Existem hoje vários fundos de investimento que protegem a gente, além de, claro, imóveis, fundos de investimento imobiliário e um parente da proteção à inflação, que é a proteção cambial, né? Então a gente pode ir lá pra parte do dólar, a gente pode falar um pouquinho mais no futuro, mas compartilha com a gente aí, Rabi, qual a experiência em relação a debêntures que você tem aí atrelado à inflação, protegendo contra a inflação? Pois é, Marco. Então, ao longo do tempo, né, eu fui me aventurando aí nos investimentos, né? E com um pouco menos de conhecimento que eu tenho hoje, não que eu seja um grande especialista hoje, mas eu tinha menos conhecimento e eu ia muito nas propagandas, né? Não necessariamente que eu tenha feito uma má decisão, mas há um tempo atrás eu adquiri uma debênture da Energisa, né? E pra você que tá ouvindo, né, o que é debênture? Debênture é uma dívida emitida por uma empresa, né? Então a empresa vai lá, emite um título, uma debênture e você pode adquirir esse título, ajuda a financiar a empresa e você tem um retorno aí garantido, a não ser que a empresa quebre, né? Ou dê algum calote, isso pode acontecer, mas, em geral, a gente espera aí uma solvência, né? Mas tem um risco maior. Por isso que eles oferecem um prêmio maior. Então, como tem um risco acima, por exemplo, dos títulos públicos, eles oferecem geralmente um prêmio maior. Então, o Marquinho falou do IPCA mais, né? Então, você vai lá no Tesouro Direto, você lembra, Marquinho, quanto que tá o IPCA? O IPCA, ele rende, né? O IPCA mais, é o IPCA mais um prefixado ali, né? Hoje, Rabibi, o título Tesouro, hoje a gente tá gravando dia 21 de outubro de 2020, o título público, o Tesouro IPCA mais 2035, né? Quando a gente empresta dinheiro pro governo e eles vão nos devolver lá em 2035, tá rendendo 4,03% mais a proteção contra a inflação. Então, IPCA mais 4,03%. Muito bom, né? E aí, no caso, a debênture que eu peguei era IPCA mais 4,3%, né? Acima do que seria esse título, né? Claro que a gente tá falando aqui anacronicamente, né? O título é hoje e eu comprei a debênture há muito tempo. Mas, pô, aparentemente, não sei se vale a pena, né? Porque é um pouquinho acima só, mas tem um risco acima, tem um risco atrelado, né? Só que aí me contaram uma historinha do que seria uma debênture incentivada, né? Que é o caso. Qual que é a diferença aí, Marquinho? Cara, aí é brilhante, né? Existem alguns setores da economia que o governo incentiva, né? E como que o governo faz pra incentivar? Ele simplesmente para de desincentivar, ele tira o imposto ali daqueles investimentos. E aí, daqui a pouco, o Rafa vai falar um pouco de fundo de investimento imobiliário também é um tipo de investimento incentivado, mas as debêntures de infraestrutura hoje são debêntures incentivadas, ou seja, você não paga imposto sobre aquilo que você recebe. Então, Habib, alegremente, seus 4,3% mais do IPCA vão chegar líquidos na conta, enquanto quem investe lá no título público ainda vai ter lá o seu imposto de renda da tabela de renda fixa, viu? Pois é, esse é um ponto importante. E aí, Rafa, vamos lá, vamos complementar, porque beleza, a gente tem, o Marquinho falou bastante dos títulos públicos, as debêntures e também dolarizar parte do investimento pode proteger nesse aspecto aí do que o dólar influencia a inflação. Mas aí, o que mais que a gente pode colocar nessa cesta, hein, Rafa? É, tem outros investimentos, só para ficar claro para todo mundo, todos os títulos que vocês comentaram tem a parcela pós-fixada e indexada ao IPCA, né, ou seja, você garante o IPCA mais um juros real, então está protegido da inflação. E no caso do dólar é basicamente por conta de custos de importados e porque também as empresas que têm despesas em dólar tem que repassar esse custo no produto ou serviço que ela oferece. Outras duas possibilidades de investimentos para proteger da inflação é uma delas é o investimento no setor imobiliário e aí existem diversas razões, mas uma das razões está relacionada ao custo da construção civil. Se você começa a aumentar muito o custo para a construção de novos imóveis, o estoque de imóveis já construído também tende a se valorizar, porque é basicamente uma conta de substituição, né, que você fala o que é melhor, eu comprar um novo ou eu construir? Se construir está muito mais barato, você constrói e aí o preço do imóvel do estoque tende a cair. Se para construir está muito mais caro, você compra um imóvel que já existe, que é o imóvel do estoque. E aí o que acontece? O preço dele começa a subir até o momento que mais ou menos equilibra o valor para construir um novo. Então, você se protege do custo do aumento da construção civil através do investimento em imóveis. E aí pode ser ou através da compra de ações de empresas que são construtoras ou incorporadoras, né, porque obviamente elas vão vender mais caro, você pode fazer a compra também de um fundo imobiliário que investe em imóveis, né, ou eventualmente você pode construir o seu imóvel, né, você pega um dinheiro e fala eu vou construir a minha casa, vai lá constrói, eu compro um imóvel e aí você tem a proteção. Essa seria uma das opções. A gente, os investimentos imobiliários que dependem de contratos alugais também estão protegidos da inflação. Então, existe um outro tipo de investimento imobiliário que é quando você compra e aluga, né. Então, tem, por exemplo, fundos imobiliários que compram uma parcela dos shoppings e aí arrecadam ou tem um rendimento atrelado ao contrato de aluguel do lojista. E esse contrato normalmente tem um índice de remuneração ou de atualização que é o IGPM, o mais comumente utilizado no mercado imobiliário. Se você investir num fundo imobiliário de galpões logísticos, o contrato de aluguel do espaço do galpão provavelmente vai ser reajustado pelo IGPM também. Então, lajes corporativas, a mesma coisa, né. Então, quando você investe no fundo imobiliário que compra esse tipo de ativo, o rendimento que ele distribui tende a ser remunerado ou atualizado pelo IGPM. Então, você se protege também. E se você quiser comprar, né, também um imóvel e alugar, você vai também fazer um contrato com o seu inquilino que vai ser reajustado pelo IGPM. Então, o investimento no mercado imobiliário de uma maneira geral é uma boa alternativa para proteção contra a inflação. E aí, falando de ações, que eu comentei um pouco, falei de empresas, né, que atuam no setor imobiliário, mas tem outros setores que também se beneficiam do aumento da inflação, se beneficiam entre aspas, né, mas se forem preços regulados ou que por regra são corrigidos pela inflação periodicamente, como é, por exemplo, o caso de empresas que atuam no setor de saúde, se você investe nessa empresa, em tese, a receita dela está subindo de acordo com a evolução da inflação, que é usada para atualização da cobrança, né, do serviço oferecido, então, ou do produto oferecido. Então, seria um segundo exemplo do setor. E aí, a gente tem que fazer análise, caso a caso, da empresa, enfim, da característica da empresa para entender se o aumento inflacionário a beneficiar ou não, mas se sim, se existe uma correlação, né, entre a receita gerada e a inflação, a gente pode investir naquela empresa esperando um benefício, ou, benefício não, uma proteção contra a inflação, caso a inflação suba, né. Eu acho que até complementando, né, quando você fala das empresas de plano de saúde, né, tem esse aspecto, né, do reajuste do plano, mas eu acho que tem até um plus, né, que em geral, o reajuste do plano de saúde está muito atrelado à inflação médica, que é acima desses índices todos, né, que então, para quem paga seu plano de saúde, aí, fica desesperado todo ano, você vê o plano de saúde reajustando em 15%, 20%, contra o IPCA ou em GPM, muito mais controlado, né, percebe essa diferença, mas é, falou também, enfim, costuma ter esse acompanhamento dos índices de preço, né, pode variar de índice para índice. Voltando para o aspecto imobiliário, né, eu lembrei, né, o Rafa falou dos fundos imobiliários, e eu tinha até comentado com você, antes da gente começar a gravar, né, dos fundos de papel. Então, tem alguns fundos de papel, em geral, os contratos de aluguel são atrelados ao IGPM, mas tem muito fundo de papel, muito CRI, né, e você pode investir até diretamente em cima de um CRI ou de um LCI, né, que são dívidas aí do setor imobiliário, que a gente já falou em episódios anteriores, então você que está acompanhando agora, volta aí, que tem histórico pra caramba, vai lá e consome, tá tudo disponível pra você, no YouTube é mais fácil de achar, mas no Spotify, nos outros iTunes, etc, você também acha, tá. Esses papéis, né, essas dívidas, muitas delas também estão atreladas ao IPCA. Então, o que é importante pra você, né, caro investidor ou investidora, que estão buscando esse tipo de proteção? Entrar no relatório gerencial dos fundos imobiliários, fazer uma limpa, entender quais são os contratos de aluguel presentes, se for um fundo de papel, quais são os papéis que estão presentes, então tem fundo imobiliário que tem centenas de LCIs, CRIs, tal, presentes. Cada um vai ter o contrato de reajuste específico, seja no CDI, seja no IPCA, seja no IGPM, né, e o CDI aqui é importante ressaltar que ele não protege contra a inflação, né. Então, é uma outra estrutura aí, o Marquinho pode até complementar nesse ponto, mas eu queria, Marquinho, que você comentasse também, agora pra gente finalizar, né, pra não deixar de fora, quais investimentos definitivamente não protegem contra a inflação, né. Então, se a inflação dispara, o que que acaba sendo prejudicado? Manda bala. Boa, excelente, Rabib. Eu diria que se a inflação dispara, todo mundo fica prejudicado, a gente vai tentando se proteger aqui, né. Mas o que a gente tem, Rabib, de muito legal hoje em relação a ter acesso, são diversos fundos de investimento que vão trabalhar o dinheiro do cliente para poder se remunerar, né. Então, hoje, por exemplo, eu tava dando uma olhada antes de começar aqui a gravação do episódio, o Itaú tá com um fundo, o Itaú Index Gold USD, é multimercado, enfim, a ideia é pegar aquele dinheiro e investir em ouro atrelado a dólar, ou seja, uma dupla proteção ali contra a desvalorização monetária. E aí, respondendo essa pergunta, onde definitivamente não investir? Não investir, Rabib, em instrumentos pré-fixados, porque justamente como o Rafa comentou lá no comecinho do episódio, no momento em que o IPCA começa a subir muito, que é o indicador base de toda a economia monetária brasileira, o que que o Copom vai fazer com a taxa de juros Selic Meta? Vai subir com essa Selic Meta, de forma que se você investir em algum tipo de investimento pré-fixado, você acaba perdendo dinheiro a curto prazo. Então, se você tem a expectativa que a inflação vai subir e aí, consequentemente, a taxa de juros vai subir, tira todos os investimentos de investimentos pré-fixados, pós-fixa tudo e espera a taxa de juros subir até onde ela vai no máximo e aí você pré-fixa tudo e aí tá no melhor dos mundos. É óbvio que é difícil aprender, né, ou entender, ou acertar, especular a ponto de acertar aí cada ponto desse, né, por isso que a gente tem que estar sempre equilibrado, mas se você acha que a inflação vai subir muito, definitivamente não coloca instrumentos pré-fixados e por isso, Rabir, só complementando, é muito importante a gente tomar cuidado até com instrumentos do tipo Tesouro IPCA+, porque no Tesouro IPCA+, como o Rafinha bem comentou lá no começo do episódio, ele vai te dar uma parte pós-fixada e IPCA+, 4,03, no caso do Tesouro IPCA+, que é uma parte pré-fixada. Então isso é uma coisa que muitos alunos lá na sala do GBP aprendem que, sim, é possível perder dinheiro, inclusive com renda fixa, inclusive com Tesouro IPCA+, e a gente tem visto isso esses últimos dias. Pois é, cara, então pra finalizar, eu queria passar a bola pro Rafa, até pra gente introduzir esse assunto, mas a gente pode até entrar nesse papo em mais detalhe num próximo evento. A gente fala aqui de Tesouro IPCA, fala de debênture, né, muitos desses títulos, eles têm vencimento longo. Então pegando, por exemplo, o Tesouro IPCA+, 2035. Em 2035 você recebe contratado. Só que se eu sacar antes, Rafa, pode ser que eu não receba o contratado, pode ser que eu ganhe mais dinheiro ou pode ser que eu até perca dinheiro, né. E isso que eles chamam de marcação a mercado, eu queria até que você explicasse pra pessoa que tá ouvindo ficar com essa pulguinha atrás da orelha, né, que cuidado a gente tem que ter nesse caso. Então o que significa isso, né, a gente investindo em Tesouro IPCA+, se a gente optar por sair antes do vencimento, a gente não tá tão protegido, assim? É, aí a explicação passa pelo entendimento do fluxo que a gente recebe quando a gente aloca nesses títulos, né. Então, se você aloca num Tesouro IPCA, você tem garantido uma parcela pós-fixada, mas um fluxo fixo que tá ligado à remuneração real que você contratou, né. E essa remuneração fixa, esse juro real exigido, ele tá ligado ao risco fiscal, ou seja, o risco do tomador, no caso do título público, né. Porque como um investidor no título de renda fixa, essa operação, ela significa um empréstimo, né. E aí, quando você faz o empréstimo, qual que é a sua preocupação? Se você vai receber aquele recurso de volta, pode existir uma inadimplência. Se você acha que o risco de você receber o seu recurso de volta é mais alto, você exige uma taxa de remuneração maior. Se você acha que é mais baixo, você exige uma taxa de remuneração menor, basicamente isso. Só que, a característica de um título de renda fixa é um fluxo pré-definido. Então, você já sabe o que você vai receber. O que que muda? O preço que você tá pagando pra ter direito a receber aquele fluxo futuro, né. Então, se você, por um acaso, se o mercado começa a achar que o risco embutido naquela operação aumenta muito, todo mundo começa a querer pagar menos por aquele título. Se você, se você tá pagando menos, se o mercado tá pagando menos pra receber aquele mesmo fluxo e você tem aquele título na sua carteira, significa que o preço deve tá caindo, você começa a perder dinheiro. Aí, se acontece o inverso, ou seja, o risco diminui, o mercado cria uma disposição a pagar mais caro por aquele título. E aí, você tem ele na sua carteira, você começa a ganhar mais. Então, basicamente, a relação é essa. Tem mais risco embutido na operação, o mercado paga menos e o preço cai. Tem menos risco embutido na operação, o mercado paga mais e aí o preço sobe. Então, você tem esse título na carteira, você tá sujeito a essas oscilações. Mas se você levar a vencimento e não tiver nenhuma inadimplência, né, o governo, no caso, do título público, ou se for a empresa, no caso de uma debê, e se te pagar certinha, beleza, você pagou o preço lá atrás pra comprar aquele fluxo, recebeu tudo certinho, então, sua remuneração tá garantida. Mas, no meio do caminho, é a marcação ao mercado que você comentou, né, que é o preço oscila mesmo. Muito bom. Então, é pra você que tá investindo, né, ficar atento. Pô, comprei tesouro IPCA ou outros títulos que tenham vencimento longo e mesmo que tenha liquidez, né, que você possa vender ele antes, durante esse período ele pode ter alteração de valor. Então, deve ficar atento a isso também na montagem da sua carteira. Show de bola, pessoal. Acho que a gente já avançou bastante aqui. Então, queria muito agradecer a participação de vocês. Rafa, muito obrigado, cara. Valeu, pessoal. Eu que agradeço sempre um prazer. Um abração e até o próximo episódio, hein. Valeu, Marco. Muito obrigado a você também, cara. Que isso. Obrigado você, Rabir. Obrigado você que ouviu assistir até aqui e até o próximo BTC Money. Muito bom. Obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem pra mais um episódio. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.